Os teus rapazes costumam estar lá então? Não, agora não está lá ninguém. Mas podes ir lá ver. Queres que me marque aqui? Mas mete o seguinte, bro. Eu me lio! Vai ganflar! Estás maluco, pô. Tu vais nos matar mais dois. Ah, não sou raro. Só para ver se aqui está bom lhe suspensar. Está bom lhe suspensar. O que era ele? Está bom lhe suspensar. O RUDOLFINHO! Era o RUDOLFINHO! Que policia por merda! A polícia passou a te enviar. Os gajos de ti apaquem, vai e logo ligue. Se ele quer, deixa, mano. Ih, está c... Ok. 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 Ele é o puto Mano, o ata! Eu acho que foi a melhor cena que eu vi até os dias de hoje no servidor, puto. Mesmo, puto. Mesmo. What, puto? Meu Deus, vai expor o caralho agora, mano. Eu vi-me outra coisa, cara. Também já vi-me outra coisa, cara. Incrível! Entrou o bazar, cara. Entrou o bazar. Entrou o bazar. Eu vou dar a volta para apanhar outro bacana, puto. Deixa eu lá ver, puto. Mano, nada mesmo, puto. Está tudo a dormir, puto. Booking, galera. Booking é foda, mano. O carro deles anda bem, mano. Oh! Isto não é o gajo do Tik Tok. Isto é o gajo do Tik Tok. Não, não foi você arrombado. Não, cara. Estás a falar, ué. Isto não é aquele lá do Tik Tok. Ah, eu volto. Ah, sim, cara. Ah, caralho. Eu acredito, mano. Dança lá. Dança lá para eu ver se és meu tu. Eu não quero ver a dancinha, vai. Eu não acredito, caralho. É o gajo do Tik Tok. Isso mesmo, olha gostosa, a nossa lágrima. É, caralho. É gostosa, velho. É, caralho. É gostosa. Vamos lá. Ah, roça, roça, roça... Roça, roça na maniaca. Roça, roça na maniaca. Roça, 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 roça na maniaca. Ah! Não sei. Ou você é analfabeta ou então não sei. Sim, eu gosto de aná-lo. O pai do gajo entrou no quarto. Vai, deixa lá o carro e vai armar o quarto, mano. Foda-se. Não há visto aí o teu coto? É tão bom desconto isto, ok? Ah, a Oriana, a Oriana. Já percebi, já percebi. Estão embora, meninos. Comportem-se e... Deixem-me trabalhar. Quem? Agostinho. Agostinho, está-se bem. Tu és boé acelerado, mano. O que é que se passa na tua vida? Acelerado, é? Não, és tipo meio que... Mano, não te vou dizer isto de uma forma pejorativa, mas acho que és limitado. É o BAD! É o BAD! O que é que passou? O que é que prizes TAMO JUNTOS? ÉROBRIGADO!! Eu até fiquei porra, não deve ser esta música Mas afinal até é Veram-me, um grande abraço amigo Obrigado men, mais uma vez Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui Que eu não sou o stream Ai meu Deus Duvida, provavelmente tivesse de fazer uma cena muito mais Deixa staff, qual é que é a tua vida? O que é que acabou de acontecer mano? Isso se chama Maiar Suizi Era chegar e cair na cama Mano, mas fazes bem A vida não da para todo mundo bro Eu também imagino, tive aqui visitas Tivemos que ir Ah Deus, fizemos várias coisas O que é que eu fiquei